Deus preparou boas obras para que andássemos nelas. Essa é a minha profecia para o seu 2016. Eu acredito que Deus vai coroar, vai calçar a estrada da sua vida com boas obras. E você vai andar nelas durante todo o 2016. Quando você andar pela estrada da vida em 2016, árvores de bênçãos vão destilar a seu favor. Esquinas vão te surpreender com presentes e com o favor de Deus. Na sua mão, Deus vai colocar a riqueza e Deus vai colocar a honra. Porque Ele preparou as boas obras para você andar nelas em 2016. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que todas as sementes que você lançou em 2015, e a Bíblia diz que quando lançamos semente chorando, mas com alegria em tempos difíceis, e eu sei que 2015 foi assim para nós, você vai colher com alegria. Você vai colher as boas obras. E eu declaro que o seu 2016, você vai andar dia após dia sobre boas obras, bons negócios, bons relacionamentos, sobre um bom futuro que Deus preparou para aqueles que Ele ama. E você é um destes que Deus ama. E Ele preparou esse futuro de boas obras para você. Feliz 2016! Feliz 2016!